Tinha cá pra mim que agora sim a esquerda no Brasil ganhou Mentira, fui até o fim com alquimim no primeiro turno Onde é que eu tô? Onde eu tô? Passava a eleição com o cu na mão Gritando ele não pra quem postou Mentira, apertei botão na urna então com meu título de eleitor De eleitor Mas hoje eu tenho apenas uma estrela no meu peito Exijo no pleito a lisura seu doutor Chamo o hino de nome inável que o Bolsonaro inspirou E o ódio não vai vencer o amor Mentira, fui muito fiel, botei no papel Trama contra Dilma quem armou Colpista, fiz o meu papel de menestrel contra o Moro Pro seu procurador 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 Fiz paródia dela Lá na PF Lá na PF pro Lula livre quem cantou Petista, petista Petista, fui passeata até Botei muita fé fora Bolsonaro e não vingou Não vingou Não vingou Mas hoje eu tenho apenas uma estrela no meu peito Exijo no pleito a lisura seu doutor Chamo o hino de nome inável que o Bolsonaro inspirou E o ódio não vai vencer o amor Mentira Tchau 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 Tchau